Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe, fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem cd voice, 30 no pente, 30 no porte, trajadão de Nike Lacoste, ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode. Salve, salve, rapaziada, ele vem sempre pegando todo o bagulho, manda ele aqui pra nós, Baquechu do Blues, Luiz Assonza, Hotel Caro, salve o canal do Baco, vamos ver qual é, Hotel Caro, da hora esse nome aí, é aquele do cartão, só vai pro seu andar, ou pro último, ou pro primeiro, né, que é o hotel. Tô acabando a fala Outros copos, outros cheiros, pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros, pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Hoje ri da cor do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim Meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença Não quero tua presença Não me troque por ninguém Te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby, aprendi com você Não sei se lembra Me perdeu câmera lenta, por quê? Você mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal Finde tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta, última vez Não solta a palavra Me priorizar, parece escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer Já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel calo Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Proversão Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel calo Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? É, vou do lado Caralho, moçãozão Organização da Sarnia e o universo O Baco também, mas o Baco tem menos verso do que as organizações aparentemente, tá ligado? Caralho, o dueto deles ficou muito bom Isso é louco, por que as partes que não é um ou outro versão é dueto E que dueto bolado Caralho, o Sarnia não sou Luisa Sonda, é só versão Esse verso do retrão, essa última point line é muito boa Eita porra, sagazão, caralho Que som bom da porra, que falo É um love song, bad song, que pesado Bolado, só versão, porra Tanto a Luisa Sonda, quanto o Baco amassado Gostei do bagulho do dueto deles, tá ligado? O instrumental é pesado Porra, você é neurose Pesado esse instrumental O clique é bom também É, sempre tem mais maneirinho, só tem que ir da hora Caralho, bagulho maneiro Pô, moçãozão Rapaziada, vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e misturados Fazendo as crianças Comenta o bagulho top Pra gravar aquele react E a enorme troca Tchau